Bom dia, filha! Filha, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos acordar, minha filha? Olha pela janela, já tá de manhãzinha! Olha que dia lindo! E você dormindo! Nossa, filha, como você tá linda! Obrigada, mamãe! Já acordou linda e bela? Filha, tá com fome? Mais ou menos, eu acho que eu quero comer alguma coisa. Vamos comer, então? Eu deixei o café preparado lá na cozinha pra gente, tá bom? Tá, eu já vou apagar a luz aqui, pra não acabar a energia. Isso mesmo, tem que economizar energia, senão vai vir muito caro. Vem, filha, eu fiz um café delicioso pra você. Qual é o café da manhã que você fez? O café tá aqui, ó, vem cá. Vou colocar aqui pra gente na mesa, ó. Come tudinho, tá? Pra você ficar com muita energia. É, algura de batata, mamãe! Sim, você não gosta? Hoje eu fiz especial pra você. Hum, obrigada, mamãe! Tá gostoso, filha? Filha, tá gostando da escola? Mais ou menos, todo mundo me acha que eu sou feia, que eu sou estranha. Sério, filha? Hum, as pessoas falam isso com você? Sim. Eu não acredito, gente. Você é linda, filha. Hum. Nossa, mas não liga pra esses comentários maldosos, tá, filha? Porque você é linda, tá? Obrigada, mamãe! Já terminei o café da manhã. Comeu tudinho? Sim, agora eu vou lá escovar meus dentes pra ir pra escola. Tá, vai lá, filha. Vai lá escovar que eu vou te esperar aqui, tá? Tá, tá, já tá aí. Ai, meu Deus, já escovei meus dentes. Agora eu vou descer. Filha! Oi! Tá lindinho, vocês? Sim, eu quero brincar um pouquinho antes de ir pra escola. brincar. Então tá, vamos aqui brincar um pouquinho? Vamos! Quer brincar de quem? É aqui, ó. A gente pega-pega. Pega-pega? Tá bom, vem. Vamos ver quem pega. Tá comigo. Tá com você? Ai, meu Deus, você não vai me pegar, não. Vai. Sai daqui. Sai, sai, sai. Sai, sai. Ah, te peguei. Ai, filha, você ganhou. O que você acha da gente jogar uma bolinha? Pode ser. Eu vou pegar uma bolinha aqui, tá? Tá. Você gosta de jogar bolinha? Gosto. Então vai lá, eu vou ensinar pra você. Ai, meu Deus. Menina, você é forte. Olha, olha. A menina é forte, gente. Ai, filha, tá na hora, filha. Ai, mesmo. Eu queria brincar mais com você, mas tá na hora de tua escola. Então vamos? Vamos. Vai lá pegar sua mochilinha, tá? Tá bom. E você vai lá fora. Vou lá pegar lá em cima, que daqui a pouco eu já desço. Tá bom. Estou prontinha. Agora eu vou ir pra escola. Cadê a minha mãe? Ai, filha. Oi, mamãe. Vem, vamos. Vamos. Pegou sua mochila? Sim, tá aqui nas minhas costas. Pegou tudinho? Peguei. Então vamos. Então vamos. Muito bem, filha. Até a minha blusa, porque vai que vai fazer isso, né? É. Muito bem, filha. Hoje tá marcando chuva. Ai, mamãe, eu não quero ir pra escola, não. O pessoal fica me zoando. Ai, filha. Mas você tem que ir pra escola. Não liga pra o que as pessoas falam. Você é linda. Tá bom, então. Não precisa se preocupar, vem. Aqui dá um beijo aqui no lanche. Beijinho. Vamos lá. Tchau, filha. Tchau, mamãe. Daqui a pouco a gente buscar, tá? Tá bom. Tchau. Come o lanche, viu? Tá bom. Ai, agora que sala que eu vou... Eu acho que eu vou ir de inglês. Hum, aonde que eu posso sentar? Talvez aqui. Olha, minha menina feia chegou. Olha. Eu não sou feia. Que coisa feia, horroroso. Vocês que são feia, minha mãe falou que eu sou linda. Ah, que coisa feia. Que coisa feia. Vocês que são feia. Tia, eu não acredito que a escola aceita isso. Que coisa feia. Sai daqui, sua coisa feia. Tudo mano, a minha gente que eu sou feia, que eu sou chata. Ah, eu não quero mais ir pra escola. Filha, o que aconteceu? Todo mundo não me acha que eu sou feia. O quê? Todo mundo te acha o quê? Feia. Feia? Mas você sabe que você não é feia. O que aconteceu na sala? Aquelas duas meninas que estavam na sala de inglês acharam que eu sou feia, que eu sou morena. Nossa filha, mas você sabe que você não é. Não precisa ficar triste. Ai meu Deus, eu não sei mais o que eu faço. Eu não quero mais ir pra escola. Filha, mas tem que vir pra escola. Não pode ficar assim na escola, filha. Mas tu não vai ficar me zoando. Não, pode deixar filha. Eu vou resolver isso, tá bom? Tá. Não se preocupa. Vamos pra casa. Tá. Mamãe, muda de escola, que aquela escola é muito chata. Filha, não é que a escola é chata. Algumas pessoas são maldosas, mas não fica assim, não fica triste. Você sabe que você é linda, né? Então, eu vou resolver isso. Amanhã eu vou lá na escola e vou conversar com as crianças, tá bom? Tá bom. Não se preocupa, vai ficar tudo bem. Tá. Tá com fome? Estou, tô com muita fome. Vai lá comer uma frutinha e já pode ir pro seu quarto dormir, tá bom? Tá bom. Ai meu Deus, o que tá acontecendo com esse mundo? As pessoas não aceitam. Gente, todo mundo é igual. Ninguém é diferente. Pra que tanto racismo nesse mundo? Tadinha da minha filha. Mas eu vou resolver isso. Essas crianças não vão continuar fazendo isso com a minha filha. Nem com outras pessoas. Porque isso é muita maldade. Todo mundo é igual. Mamãe, é aquelas duas meninas que estavam me zoando na escola. Não é só de inglês. Sério? Sério, filha, fica aqui que eu vou lá falar com elas, tá bom? Tá bom, pode eu conversar com elas, mamãe. Fica aí, vou resolver isso agora. Tá bom. Oi, meninas. O que que tá acontecendo? Eu fiquei sabendo. A minha filha foi pra casa chorando, falando que vocês estão chamando ela de feia. Fica falando que ela é horrível, chata. Vocês não tem noção do que vocês estão fazendo? Isso é preconceito. Não pode fazer isso. Ai, finalmente que a mamãe conversou com elas, porque elas ficam me zoando o dia inteiro. E agora eu tô em paz, finalmente. Filha, filha. Ai, mamãe. Vem cá, filha. Essa menina quer falar com você. Ah. Ah. Oi. Oi, menina. Oi. É, a sua mãe tava conversando com a gente. Hum. É, ficamos muito tristes de saber que você ficou triste. Uhum. É, com o que a gente falou com você. Tá bom. Então, é, desculpa. Tudo bem. A gente não queria te deixar chateada. Me desculpa. Tá. Podemos ser amigas? Podemos. Sério? Sim. Ai, que legal. Eba. Agora temos uma amiga nova. Vamos brincar? Vamos pra sala de aula? Vamos. Vamos. Mamãe, mamãe. Oi, filha. Eu tô muito feliz que eu fiz amigos agora. Sério, filha? Sim. Deu tudo certo? Deu. Tudo certinho. Ai, que bom, filha. Fico feliz que você está feliz agora. Meninas, obrigada. E não faça isso mais, que é feio. Vai lá, filha. Boa aula, filha. Tchau, mamãe. Beijo. Tchau, beijo. Vamos, amiga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal